Olá, meu nome é Ana Júlia e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o curso Fórmula Imagem Pessoal e Estilo da DDLM. Antes de realmente comprar o curso. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. Então, o curso Fórmula Imagem Pessoal e Estilo da DDLM realmente funciona? E a resposta é sim, o curso Fórmula Imagem Pessoal e Estilo funciona, e já são 5 mil vendas esse mês desse curso. O treinamento online de imagem e estilo é indicado para quem deseja se aprofundar no assunto, sendo um profissional ou um curioso no assunto. Com mais de 100 aulas em vídeos e mentorias mensais, você pode se tornar uma consultora de imagem e estilo pessoal. É a hora de se especializar e investir em uma profissão que está em alta. Estudar, investir e trabalhar com imagem e estilo é uma forma de aumentar a sua autoestima e das mulheres à sua volta. Se você é da área de moda ou beleza, a especialização será uma forma de melhorar a experiência dos seus atendimentos. A imagem pessoal é a forma que nos expressamos através da aparência e comunicação não-verbal. É uma apresentação estética, onde nossas roupas refletem a nossa identidade, ponderando nossas necessidades e expectativas. O estilo pessoal é como nos apresentamos uma mensagem de forma consciente, estratégica e planejada. É a forma que nos apresentamos através das nossas roupas, assim, refletindo a nossa identidade, a forma de vivemos e nos comportamos, mostrando a nossa personalidade. Logo, um somatório de vivências e valores. Com uma imagem e estilo fortes e bem determinados, você terá mais autoestima, confiança, valorização e reconhecimento ao se apresentar. E o alerta que quero passar aqui para você, é muito cuidado na hora de comprar o curso Fórmula Imagem Pessoal e Estilo da Ddlm. Está havendo muitos sites vendendo o curso Fórmula Imagem Pessoal e Estilo Falsificado, e o curso só é vendido no site oficial da Ddlm. E para te ajudar eu deixei o link na descrição desse vídeo. Então sim, você pode confiar neste curso. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o curso Fórmula Imagem Pessoal e Estilo da Ddlm e você pode ter resultados também. Há algo muito importante sobre este curso que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o curso por 7 dias e se você não vê resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Além disso, para que o curso funcione, é preciso levar o curso a sério. Você precisa estudar todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrada. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o curso Fórmula Imagem Pessoal e Estilo e também, se você comprar o curso, leve a sério. Espero muito que este vídeo tenha te ajudado e espero que o Fórmula Imagem Pessoal e Estilo da Ddlm realmente te ajude muito na sua vida, e muitos outros benefícios que este curso promove.